Música Patrick vem caindo nas graças da torcida de São Paulo pelas boas atuações recentes. Nos últimos quatro jogos o jogador marcou três gols, dois deles nos clássicos contra o Palmeiras. Mas, embora venha ganhando cada vez mais espaço com o Gerocene ou Pantera Negra, prefere não ser taxado como titular do São Paulo. Não carimbei a vaga no time titular. O elenco é muito qualificado. O professor usa todo mundo. Não tenho que me sentir titular. Tenho que ajudar a equipe quando for solicitado e aproveitei a oportunidade para ajudar o São Paulo. Disse! Patrick foi titular nos últimos três jogos contra o Botafogo e Palmeiras duas vezes. Nos clássicos, o jogador atua mais avançado formando dupla de ataque com o Caleri. Quando o São Paulo tinha posse de bola, sem ela ajudava o meio de campo a ter superioridade numérica no setor, deixando o 9 argentino isolado na frente. Estou aproveitando o momento. Tenho facilidade de ter o entendimento tático independente da região de campo. Tento fazer o que o Senna impede. Tenho a oportunidade de estar mais perto do gol. A bola está sobrando. Tento fazer o melhor do que a posição pede. Diz-se! Tendo exercido diversos papéis, desde que chegou o São Paulo, Patrick garante que não tem preferências. Para ele, o importante é estabelecer entre as primeiras escolhas do técnico Rogério Senne. Eu gosto de jogar. Não importa a posição. Mas perto do gol, tenho mais chance de fazer gol. Fico feliz. Mas feliz de ajudar sempre. Não importa a posição. Onde colocar, eu vou dar o melhor. Finalizou! O São Paulo se representou nesta sexta-feira, na Estreira Barra Funda, após a vitória sobre o Palmeiras, no Morumbi, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Os jogadores que foram titulares no Clássico fizeram um trabalho regenerativo. Alguns deram uma leve corrida em volta do campo como complemento. Já o restante do elenco realizou um treino coletivo de 11 contra 11. Contando com alguns garotos do Sub-20 para completar o treino, já que tem tido muitos jogadores lesionados, Rogério Senne promoveu ajustes táticos, já visando o duelo do próximo domingo contra o Juventude pelo Brasileirão. O comunhante do São Paulo também promoveu uma atividade para aprimorar os fundamentos do elenco. Houve um trabalho técnico específico de bola aérea para os zagueiros e de cruzamentos e finalizações ao gol para laterais, meio-campistas e atacantes. O São Paulo volta aos treinos. Na manhã deste sábado, Nostreira Barra Funda encerrando a sua preparação para o confronto contra o Juventude no domingo. Arboleda não deve mais jogar nesta temporada. O zagueiro de São Paulo rompeu os ligamentos do tornozelo esquerdo e teve uma fratura no local no duelo da última quinta-feira diante do Palmeiras. Ele passará por cirurgia. O clube pretende fazer o procedimento ainda nesta sexta. O jogador deve perder a Copa do Mundo. A imagem do lance foi preocupante e, antes de qualquer exame, já havia deixado o técnico Rogério Senna sem esperanças sobre a condição do jogador. O DM Médico tem outros oito jogadores em recuperação. A lesão deve comprometer a presença de Arboleda na Copa do Mundo. Reserva na seleção do Equador, o zagueiro era a presença praticamente certa na equipe para a disputa da competição a partir de novembro no Catar. O São Paulo não divulga o período de recuperação dos jogadores em tratamento. No entanto, é difícil que ele volte a campo nos próximos quatro meses. Dessa maneira, Arboleda teria que correr contra o tempo e contar com a boa resposta do seu corpo para estar na Copa. Nas redes sociais, não faltou apoio para o zagueiro. Jogadores do Equador, companheiros de São Paulo e o próprio perfil oficial da seleção ecotriana desejaram forças à Arboleda. Após a cirurgia, ele deve seguir a recuperação no Citeira Barra Fonda. E a seleção, até a seleção errada. Obrigado.